Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o carnaval, está quase chegando Vamos falar um pouquinho do carnaval de Araxá e também do carnaval das cidades de Minas Gerais Eu já peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal que é muito importante para nós Vou passar algumas informações sobre o carnaval da cidade de Araxá, Minas Gerais E também dos carnavais dentro do estado todinho de Minas Gerais Quais são as melhores cidades, quais são as referências para passar o carnaval 2024 Então a prefeitura de Araxá e por meio da Fundação Cultural Camão Barreto Está promovendo o carnaval 2024 com apoio aos bloquinhos da cidade E vai ter alguns blocos de carnaval E conforme apurado pelo portal Embiara, que é um jornal muito conhecido na cidade de Araxá Haverá aí um incentivo para o evento, que também vai ter a responsabilidade de divulgar a programação na cidade Então os blocos vão desfilar na cidade de Araxá pela Avenida Embiara Que é uma avenida principal da cidade nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro Com apoio da prefeitura E estão programados aí 10 blocos na cidade Então vai ter bastante coisa em relação ao carnaval Acho que vai ser melhor do que os anos anteriores até Convenhamos, a cidade de Araxá não tem essa característica tão forte para carnaval Que nem outras cidades de Minas Gerais têm E o carnaval de Minas Gerais é bem diferente do carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Nordeste Cada lugar eu acredito que tem a sua característica O carnaval de São Paulo e do Rio tem os blocos de carnaval Mas eles são muito mais fortes em relação às escolas de samba São Paulo e do Rio é muito forte para a escola de samba O carnaval do Nordeste é um carnaval muito mais forte em relação ao Axé Aos blocos carnavalescos de Axé E o carnaval de Minas Gerais é mais forte, acredito que com as antigas marchinhas de carnaval O que eu acho que é o que mais garante o carnaval mineiro E as cidades que chamam bastante a atenção em Minas Gerais É a cidade de Ouro Preto, a cidade de Belo Horizonte, Muzambinho, Guaxupé São as principais cidades em relação ao carnaval Desde que eu morava no litoral Muitas pessoas saíam do litoral para passar carnaval em Minas Gerais Para passar carnaval em Guaxupé, em Muzambinho, em Ouro Preto Então mostra que o carnaval mineiro é muito forte Então as pessoas saíam da praia para passar o carnaval em Minas Gerais Então mostra que a força do carnaval de Minas Gerais também é muito grande Então existe sim uma força Eu acho que o carnaval é o maior evento do Brasil em relação à tradição Maior de todos, com certeza do norte ao sul do país O carnaval chama a atenção de muita gente Até eu fiz esse vídeo por causa disso Durante essa semana e a próxima semana pré-carnaval Eu vou fazer alguns vídeos falando sobre algumas cidades que eu já morei, que eu já passei Tudo mais, dando essa referência em relação ao carnaval Como é que vai ser o carnaval da cidade Então Araxá não é diferente Eu estou passando algumas informações pela proximidade pela cidade Vai ter carnaval em Araxá dia 10, 11 e 12 Agora do mês que vem de fevereiro Com 10 blocos de carnaval Então vai ser bem legal Para quem não conhece a cidade de Araxá É uma cidade bem tranquila E a Avenida Imbiara É uma avenida muito conceituada na cidade É uma avenida muito conhecida Uma das principais avenidas da cidade de Araxá Então promete ter um movimento muito bom A cidade até eu fiz um levantamento Fiz uma análise Eu não sei se isso é verdade Mas segundo o portal Imbiara Que é um dos principais veículos jornalísticos da cidade de Araxá Segundo o levantamento do portal Imbiara O carnaval do ano passado, 2023 Movimentou cerca de 98% da capacidade dos hotéis da região Então eu achei isso aí uma notícia muito interessante Porque mostra que a cidade ficou muito cheia A cidade de Araxá tem bastante hotéis até Espalhados pela cidade toda E os hotéis ficaram muito cheios Então mostra que a cidade tem uma força no carnaval Porque isso aí atrai uma série de coisas O carnaval gera muito dinheiro Parece ser uma brincadeira besta Mas é um evento que injeta muito dinheiro na economia Porque todo mundo gasta muito bem Vai para vários lugares do Brasil Tanto do norte ao sul O carnaval de Santa Catarina Rio Grande do Sul, Paraná também é muito forte Apesar de tudo De não ter uma característica mais Tem uma cultura um pouco mais europeia Mas mesmo assim tem muita festa Muita diversão E no Brasil todo Acaba chamando a atenção de muita gente Então o pessoal gasta bastante dinheiro Viaja bastante Vai para lugares diferentes Acaba gastando uma grana muito boa E isso aí é bom para a economia Muita gente ganha dinheiro com isso Muita gente se diverte com isso Então acaba sendo legal para todo mundo E Araxá vai ter essa característica aí De receber muita gente Muitas pessoas falam que as pessoas saem De Araxá para poder se divertir em outra região Mas muita gente vai acabar até aderindo A curtir o carnaval dentro de Araxá mesmo Acredito que algumas pessoas que moram na cidade E também algumas pessoas de cidades bem pequenininhas Da região que podem curtir o carnaval de Araxá Indo para a cidade de Araxá E aproveitando aí a folia dentro da cidade de Araxá Então vai ser bem legal ir para a cidade Então vão ser 10 blocos de carnaval Em 3 dias aí de carnaval Vai ser bem interessante mesmo É lógico que eu falei Araxá não é uma das principais cidades em relação a carnaval Não tem essa força Que nem as cidades aí de Guaxupé Mozambinho Que tem uma tradição enorme no carnaval Ouro Preto Que é conhecido aí nacionalmente pelo carnaval Minas Gerais Belo Horizonte Que tem um carnaval muito agitado A capital tem uns blocos muito legais Muito parecido com São Paulo até Então lógico que essas cidades Elas tem o carnaval muito mais arrojado Mas pela região Acredito que Araxá vai ter sim uma força grande E durante a semana Então eu vou falar um pouquinho Sobre o carnaval de algumas outras cidades Falar do carnaval de Santos mesmo Que tem as escolas de samba aí Que tem os blocos carnavalescos também O carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro Que vai ter os desfiles da escola de samba No próximo final de semana Então vai ser bem legal também É muito forte O carnaval de São Paulo e do Rio Da capital E também os carnavais aí do Nordeste Que tem muita força mesmo Muita força mesmo Então é uma tradição muito forte Eu acho que o carnaval é a maior festa brasileira Tem a cara do Brasil É muito forte mesmo Muita gente de outros países aí Frequentam o carnaval brasileiro Porque ele é diferenciado É o melhor carnaval do mundo O carnaval São Paulo e do Rio de Janeiro Não foi criado no Brasil Mas ele tem a sua força Mais no Brasil Foi o Brasil que deu o upgrade aí no carnaval E acabou deixando ele com uma cara bem brasileira Então passei algumas informações muito rápidas Sobre aí o carnaval de 2024 Principalmente na cidade de Araxá Conforme aí a notícia do portal Embiara Que é um dos principais veículos jornalísticos da região Da cidade de Araxá e região Acabou passando aí algumas informações Isso está na internet Obviamente Dos blocos que vão desfilar Tem os nomes dos blocos no site do portal Embiara Tem o nome dos blocos Tem vários blocos que vão desfilar E a principal notícia É que os blocos vão desfilar aí dia 10, 11 e 12 de fevereiro E que vão ter aí 10 blocos carnavalescos na Avenida Embiara Então a Avenida Embiara é uma avenida muito boa E com certeza o carnaval promete ser bem bacana E é difícil alguém que não goste de carnaval mesmo Não gostou do estilo do carnaval Mas o feriado cai muito bem Muita gente fica ansioso, né? Tanto para viajar Ou até para ficar na região e descansar mesmo Então o carnaval acaba sendo diretamente e indiretamente querido por muita gente Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal aí Que é muito importante para o nosso trabalho E até a próxima, valeu! E até a próxima!